Música Olá queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 23 de janeiro, estamos na terceira semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. E ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da Salvação Nós acabamos de ouvir um dos trechos conhecidos, podemos dizer até clássicos, desse anúncio da mãe e dos irmãos de Jesus. E esta resposta tão profunda para a vivência da nossa fé, para a nossa vivência espiritual. Aqui, às vezes, há uma interpretação errônea de que Jesus não estaria valorizando a figura da Virgem Maria, mas pelo contrário. Se nós olharmos bem, interpretarmos como sempre a Igreja interpretou, por isso que o Evangelho que nós lemos hoje, às vezes, até aparece em algumas memórias marianas, porque a mulher que mais fez a vontade de Deus é a Virgem Maria. Por isso que ela é a Mãe Nosso Senhor, é a relação mais íntima com Jesus. O coração mais unido ao coração de Jesus é o coração de Maria. Mas esse trecho também nos dá a possibilidade de entendermos muito o nosso chamado à comunhão com Deus. Ter intimidade com Deus. Viver esta realidade íntima com nosso Senhor. Basta lembrarmos que, na vivência da fé em Jesus, há uma realidade de sinônimo. Ter fé em Jesus é tornar seu discípulo. Mas o discipulado que Jesus nos convida a viver não é somente um discipulado burocrático. Não é uma realidade somente de aprender um ofício ou de ter ensinamentos intelectuais com o Mestre. Mas esse discipulado novo que Jesus inaugura é um discipulado configurativo. De ter os seus mesmos sentimentos, de ter os seus mesmos pensamentos, de ter a mesma vida do Senhor. É só lembrarmos daquilo que São Paulo diz em uma das suas cartas. Viver, para mim, é Cristo. Não sou eu quem vivo, mas essa vida eu vivo na fé daquele que me amou e por mim se entregou. Sim, queridos irmãos, esse discipulado a fé em Jesus é uma realidade que nos faz íntimos. Nos faz um só, numa aliança profunda com o Senhor. Por isso que nós escutamos esse trecho que ele esclarece muito o que é ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é somente uma realidade afetiva, sentimental, emocional. Porque às vezes algumas pessoas se acham íntimas porque estão sentindo, tendo uma consolação da presença de Deus. Seja no momento de oração pessoal, seja na missa, no momento de adoração ao Santíssimo. Deus, às vezes, concede para o nosso amadurecimento e crescimento algumas consolações. Mas quando nós nos debruçamos na vida dos santos, nós vemos que às vezes há momentos de desertos. São João da Cruz falava da noite escura. Santa Teresinha falava de não sentir, não ver a Deus. Vários momentos, os santos testemunham desse momento de silêncio de Deus. E como viver a intimidade? Nós percebemos através dessa palavra que ter intimidade com Deus é muito mais de uma realidade sensitiva. É mais profundo. É uma realidade de vontade, de alma. Mais profundo do nosso ser é a nossa razão e a nossa vontade. O que é ser íntimo de Deus? É nos abstermos de nós mesmos a nossa vontade e em tudo e em todas as circunstâncias, desejarmos sempre vivermos e fazermos a vontade de Deus. Custe o que custar. Podemos até estar passando por um momento de tribulação, de enfermidade, de desertos. Mas se nós nos habituamos e contando com a graça de Deus, sempre estamos dispostos a em tudo vivermos a vontade de Deus, podemos até não estar sentindo a Deus. Que o Senhor nos faça compreender de modo mais profundo esse chamado que Ele nos faz. De mergulharmos nas circunstâncias mais rotineiras, cotidianas da nossa vida, sempre estarmos atentos em viver e realizar a vontade de Deus. E ali se manifestará que o nosso coração está aliançado, unido ao de nosso Senhor. Que o Senhor renove essa predisposição do nosso coração. Que Ele nos dê a graça de uma maturidade interior, uma maturidade espiritual, para em tudo vivermos com devoção à vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.